O melhor da música paraense você ouve aqui no Renan Cedes Tupinambá A Origem A Origem A Origem Fica com o Tremendão Fica com o Tremendão Tupinambá 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 De longe, de longe, de longe, de longe, de longe De longe, de longe Tupinambá 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 A Origem Tupinambá DJ Dinho Treme Terra É quem vai comandar O Treme Terra Tupinambá A Origem Vou curtir Vou curtir dança sem parar Na batidão do meu amor Vou me entregar É o novo Tupinambá É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá DJ Toninho vai detonar DJ Toninho É o novo Tupinambá É o novo Tupinambá É o novo Tupinambá Eu vou dançar sem parar É o novo Tupinambá DJ Dinho Banda Bipi Renan Cedes do Pará E DJ Fabrício Incomparável Trazendo até você a cultura das aparelhagens O melhor da música paraense você ouve aqui no Renan Cedes É o meu amor Que vai tocar DJ Dinho É quem vai comandar O Treme Terra Tupinambá Vou curtir Dança sem parar Na batidão Do meu amor Vou me entregar É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá DJ Toninho vai detonar É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá Eu vou dançar sem parar Tupinambá 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 Saudade A origem Hoje eu quero dançar Eu vou te esperar Tupinambá Quero ouvir o alto sonoro Subir com você aqui Ao meu lado DJ Dinho de volta pra arrebentar DJ Toninho toca pra gente dançar E nesse fim eles vão nos levar O Tremendão é show Em todo o parar É o som que apaixona corações Porque toca as melhores canções E faz o meu corpo delirar De prazer ao dançar Ele vai encantar O Treme Terra do Pará É o som que estremece Quando começa a tocar E mexe com as emoções Despertando paixões De DJ Dinho e Toninho Melhor que esses não há Ele vai encantar O Treme Terra do Pará É o som que estremece Quando começa a tocar E mexe com as emoções Despertando paixões De DJ Dinho e Toninho Melhor que esses não há Melhor que esses não há Tocam no Tupinambá A origem Panda Clipe Mexendo com as suas emoções Tremendão Tupinambá Hoje eu quero dançar Eu vou te esperar Tupinambá Aqui no Tupinambá Eu vou alta sonora Subi com você aqui Ao meu lado DJ Dinho de volta pra arrebentar DJ Toninho toca pra gente dançar Renan E nesse filme eles vão nos levar O Treme Dão é show Em todo o Pará Costa É o som que apaixona corações Porque toca as melhores canções Sempre Ele faz o meu corpo delirar De prazer ao dançar Ele vai cantar o Treme Terra do Pará É o som que estremece Quando começa a tocar E mexe com as emoções Despertando paixões De DJ Dinho e Toninho Melhor que esses não há Ele vai cantar o Treme Terra do Pará É o som que estremece Quando começa a tocar E mexe com as emoções Despertando paixões De DJ Dinho e Toninho Melhor que esses não há Ah, 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 ah Ah, 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 ah O Tupinambá Tupinambá Saudade A Origem Manda Beijo Molhado A Origem Chegou! Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais Vamos nessa, Dinho! A origem vem Pro Tupinambá Treme Terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho Vou voltar sonoro DJ Dinho Vai na cima da galera tocar Banda Beijo Molhado O Renan, CDs do Pará E DJ Fabrício Incomparável Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Tupinambá Sumiu de vez DJ Dinho é demais DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Tupinambá Treme Terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar DJ Dinho No altar sonoro Toninho Não mexe aí, hein Essa sequência Tá bombando Na batida Alô? Alô, meu parceiro Oi, amor Vai conversar Melhor programa de rádio De galinha Admito que sou fã Pro programa na batida Rolando só de céus Minha sequência preferida Vou logo doadinho Tocando com carinho O melo de espira O tecnoa dita Assim eu danço Tô bem junto Com o meu amor Ouvindo na batida As músicas da pedida É demais esse programa Esse Dinho é nota mil DJ Dinho é paraíso É conhecido no Brasil Possível a consciência Tô me deu o meu amor Ela já está comigo Tão feliz como eu estou Amor, meu Deus, amor Somos ouvintes Esse programa é um show De coração E no pensamento DJ Dinho é sucesso Assim tocando Assim tocando o coração O louco doadinho Tocando com carinho O melo de espira O tecnoa dita Assim eu danço Tô bem junto Com o meu amor Ouvindo na batida As músicas da pedida É demais esse programa Esse Dinho é nota mil DJ Dinho é paraíso É conhecido no Brasil Possível a consciência Tô me deu o meu amor Ela já está comigo Tô feliz como eu estou Amor É um grande amor Somos ouvintes Esse programa é um show De coração E no pensamento DJ Dinho é sucesso Assim tocando o coração Alô DJ Dinho É com você Lima Neto Em sítio de cápia Dois CDs retro das aparelhagens Você curte aqui Canal Renan CDs do Pará E o Tupinambá Ele volta a brilhar Com o DJ Dinho e o Toninho Tremendão é mais querido O louco doadinho Amor Tocando com carinho É show O melo de espira Amor O tecnoa dita É show Amor Meu grande amor Somos do Pinambá O Tremendão vai te encantar De coração Por todo momento De DJ Dinho e Toninho É o sucesso do momento Do Brasil para o mundo Atravessando fronteiras Tremendão do Pinambá Alegria E emoção Tremendão do Pinambá Tremendão do Pinambá De DJ Dinho e Toninho De DJ Dinho Toca que eu quero dançar E a galera Vai se emocionar Esse é o som Que a galera vai dançar O super som Do novo do Pinambá De DJ Dinho Toca que eu quero dançar E a galera vai se apaixonar Toca aqui agora, eu quero ver você dançar Toca aqui agora, você vai se emocionar Toca no som, não está no parar Toca no som, no tremendo Tupinambá Tupinambá E esse é o som, que a galera vai dançar O super som, do novo Tupinambá De jeitinho, toca que eu quero dançar E a galera vai se apaixonar Tupinambá, o guerreiro da Amazônia Esse é o som, que toca todo dia Toca pra você, dia e noite A galera, todo mundo vai ver De jeitinho, tá de volta O tremendo vai se apaixonar De jeitinho, mais querido Do estado do Pará E esse é o som, que a galera vai dançar O super som, do novo Tupinambá De jeitinho, toca que eu quero dançar Despertou em mim um desejo A vontade de te encontrar Que até quando eu te vejo Fico louco pra te amar Não consigo mais conter Os reforços dessa paixão Tupinambá Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor Curtindo e dançando ao melho som De jeitinho e toninho a comandar O altar sonoro vai subir E esse é o treino em terra Tupinambá Vem, curtir e dançar A nova sensação O estado do Pará Ó, o de jeitinho E o de jeitoninho E o altar sonoro do Tupinambá Já vai subir Já vai subir Harrison Memos E banda Pintos A moral A moral Renan C.T.s do Pará E DJ Fabrício Incomparável Levando até você O melhor da música paraense Despertou em mim um desejo A vontade de te encontrar Gata, quando eu te vejo Fico louco pra te amar Não consigo mais conter Os reforços dessa paixão Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor Curtindo e dançando ao melho som DJ Dinho e Toninho A comandar O altar sonoro vai subir E esse é o treino em terra Tupinambá Vem, curtir e dançar A nova sensação O estado do Pará Ó, o de jeitinho E o de jeitoninho E o altar sonoro do Tupinambá Dance, agite-se Tupinambá Quanto mais quente, melhor Tupinambá 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 Saudade A origem Vem pra me amar, no ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar, volte pra mim Com o novo Tupinambá É o Tupinambá Ela está de volta A verdadeira marca do melody Vem pra me amar, no ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar, volte pra mim Com o novo Tupinambá Com o novo Tupinambá É o Tupinambá Produções Renan Cedês do Pará e DJ Fabrício Incomparável Vem pra me amar, no ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar, volte pra mim Com o novo Tupinambá Tupinambá O som que é um show Tupinambá Tem como responsabilidade Ser o melhor Tupinambá Tupinambá Não tomas músicas sem parar Tupinambá 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 Desde quando eu te vi Tupinambá Quando eu me apaixonei por ti Você me faz feliz Você é tudo pra mim Mas não me deixe aqui Sofrendo assim na solidão Você me mandou Mas não me deixe, meu amor Sozinha nessa solidão Vamos sair pra dançar Meu amor Na festa Poder me ter Tupinambá Com o DJ Tinha um domínio Porque Pra gente dançar Isso foi chão Tupinambá Bunda Ororoca A hora Que faz você Tupinambá A tradição onde tudo começou Creme Terra Tupinambá Tupinambá És o meu Tupinambá És o meu Tupinambá Meu rei Tupinambá Meu rei Tupinambá És o meu Tupinambá És o meu Tupinambá Meu rei Tupinambá Meu rei Tupinambá Vem fazer o rei Você está no melhor Você está no Tupinambá Tupinambá Você é a minha doce curumim Veito gostoso que ecoa na floresta Os tambores já estão a avisar E na aldeia a tribo está em festa Você é o meu cacique do amor Eu sou a índia mais feliz de toda tribo Vem pra Oca Sozinha que estou esperando por você Vem, 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 vem És o meu Tupinambá És o meu Tupinambá Meu rei Tupinambá Meu rei Tupinambá És o meu Tupinambá És o meu Tupinambá Meu rei Tupinambá Meu rei Tupinambá Você é minha vida, meu mundo Por você eu largo tudo És o meu Tupinambá És o meu Tupinambá És o meu Tupinambá Meu rei Tupinambá Seleção Renan, CDs do Pará, volume 1 DJ Fabricio, incomparável Você é a minha doce curulim, vento gostoso que ecoa na floreza Os tambores já estão a avisar, e na aldeia a tribo está em festa Você é o meu cacique do amor, eu sou ainda mais feliz de toda tribo Vem pra Oca, sozinha que estou, esperando por você Vem, 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 vem Tupinamba, quem nunca morrou Nunca morrou, nunca morrou, ninguém não Você ouviu, você já viu que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar Muito som, muita luz, toda tribo agitar Eu ligava Tupinamba, o trem de terra Eu sofria, quase morria E você não me atendia Tupinamba, eu te encontrei O amor é assim, é assim Não tem explicação, e toda tribo fazendo ter Mas só com você, eu me entrego assim Sem razão Bruno e Tril E este conjunto é Bruno e Tril A Oca Eletrônica Quem nunca morrou, nunca morrou Nunca morrou, ninguém não Você ouviu, você já viu que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar Muito som, muita luz, toda tribo agitar Eu ligava E você não me escutava Eu sofria, quase morria E você não me atendia Tupinamba, Tupinamba Eu te encontrei O amor é assim, é assim Não tem explicação, e toda tribo fazendo ter Mas só com você, eu me entrego assim Sem razão Tupinamba Saudade Aqui é Tupinamba Saudade Ainda tem Tupinamba Só quero que me escute Que me deixe falar E mostre todo o sentimento que me faz sentir Essas são as palavras de um verdadeiro amor Só não se afaste, não consigo controlar a dor Você me diz que não dá Mas acredito no amor Sei que é mentira Pois eu sei que na minha mão Mande mais Vem salvar o nosso amor Eu vou levar você Seja onde for Moremos pensamentos É noite ao dormir É meu sonho bom E sempre vou querer É você fazer o T O T de Tupinamba As flechadas vão te encantar DJ Dinho É fantástico Vem se apaixonar Banda NSYNC Banda NSYNC Uma pancada de sucessos Canal Renan, CDs do Pará E DJ Fabrício Incomparável Uma dupla que traz até você A cultura paraíse Aceita meu amor Curta e compartilhe Só quero que me escute Que me deixe falar E mostre todo o sentimento que me faz sentir Essas são as palavras de um verdadeiro amor Só não se afaste, não consigo controlar a dor Você me diz que não dá Mas acredito no amor Sei que é mentira Pois eu sei que na minha mão é demais Vem salvar o nosso amor Eu vou levar você Seja onde for Mora em meus pensamentos É noite ao dormir É meu sonho bom E sempre vou querer Vem você fazer o T O T de Tupinamba As flechadas vão te encantar DJ Dinho É fantástico Vem se apaixonar Eu vou levar você Seja onde for Mora em meus pensamentos A A origem Ei, te liga na sequência Aqui é o maestro da saudade DJ Toninho Estou saudade de você Estou saudade de você Meu grande amor Estás tão longe como posso te encontrar Hoje preciso te dizer como estou Do peito o vazio corrói amor O cacique maior da tribo O cacique maior da tribo DJ Dinho DJ Toninho DJ Toninho Vou com o DJ Toninho Onde for Bate potência Toca essa canção de amor DJ Agatha Agora vai tocar Fantástico Novo O Tupinamba Vou com o DJ Dinho Tchamá Lá, 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 lá Eu bem, eu preciso Tchamá Lá, 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 lá Vou com o DJ Dinho Tchamá Vou com o DJ Dinho Tchamá Vou com o DJ Dinho Voltar do Tupinambá Vanda Tupã Harmonia do Calypso Pra você Vanda Tupã Ei, mano, calma tua boca Porque aqui está O Renan C. 10 do Pará E DJ Fabrício O incomparável Estou saudade de você Meu grande amor Estás tão longe como posso te encontrar Hoje preciso te dizer como estou Do peito o vazio Corrói amor A trupa dinâmica Renan C. 10 do Pará E DJ Fabrício Incomparável Sempre inovando Vou com o DJ Dinho Onde for Bate potência Toca essa canção de amor DJ Agatha Agora vai tocar Fantástico Novo O Tupinamba Tupinambá Tupinambá Balança Sacode Estremece A tribo da saudade Vem pra festa Vem pro Tupinambá É tudo de bom Chama a galera O Tupinambá Tá na área Vem meu menino Vem comigo Vem dançar Nossa dança muito louca Muitos passos vou mostrar Esse ritmo é quente É cultura do Pará Faz a galera balançar E toda tribo Reunida para festa Com a flecha e o tocar Aguardando o seu líder E a subida do altar Que contagia a maior tribo Do estado do Pará DJ Dinho e Toninho A comandar O Fantástico Tupinambá O D.H. É parte potência Faz a galera delirar Alô, tribo! Então vem Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver DJ Dinho e Toninho Faz a tribo estremecer Então vem Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver A aguarda É parte potência Faz a tribo enlouquecer Banda AR15 Banda AR15 Disparando o sucesso Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens Vem meu menino Vem comigo Vem dançar Dança, dança Muito louca Muito louca Muitos passos Vou mostrar Esse ritmo é quente É cultura do Pará Faz a galera balançar E toda tribo Reunida para a festa Com a flecha e o coca Aguardando o seu líder E a subida do altar Que contagia a maior tribo Do estado do Pará DJ Dinho e Toninho A comandar O fantástico do Pinambá O T-H-T-P-T-Potência Faz a galera delirar Alô, tribo! Então vem, faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver DJ Dinho e Toninho Faz a tribo estremecer Então vem, faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver A água até bate com o T Faz a tribo Alô, tribo! Joga a mão pra cima Faz o T Faz o T Faz o T Faz o T Tupinambá Quanto mais quente Melhor! Vamos se preparar Que o terreiro já chegou O som do treino e terra DJ Dinho toca aí Vamos se preparar Que o terreiro já chegou O som do treino e terra DJ Dinho toca aí Agora o coração Tá batendo mais de mil O som do Tupinambá Do Pará para o Brasil Agora o coração Tá batendo mais de mil O som do Tupinambá Faz sucesso no Brasil É, Tupinambá Saudade A origem Equipamentos de última geração Da mais alta sofisticação Estão aqui Tupinambá Agora eu sou da firma Quero ver você fazer Tonicapita e Dieguinho Também fizeram o T Agora eu sou da firma Quero ver você fazer DJ Wesley e Toninho Também fizeram o T Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Considerado no Pará É o som do Tupinambá Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Considerado no Pará É o som do Tupinambá Faz o T Faz o T Faz o T Que eu quero ver Considerado no Pará É o som do Tupinambá Faz o T Faz o T Que eu quero ver Considerado no Pará Eu sou do T Marlon Branco DJ Léo DJ David Um profissional Não se mede pelo tamanho O som do Tupinambá O som do Tupinambá Dejeitinho Toca aí Agora o coração Tá batendo mais de mil O som do Tupinambá Do Pará Para o Brasil Agora o coração Tá batendo mais de mil O som do Tupinambá Faz sucesso no Brasil Tupinambá 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 Agora sou da Figo Quero ver você fazer Doni, Capito e Dieguinho Também fizeram o T Agora eu sou da Figo Quero ver você fazer DJ Wesley e Toninho Também fizeram o T Faz o T Faz o T Quanto tempo Quero ver Considerado no Pará Eu sou do Tupinambá Faz o T Aí galera que curte o Tupinambá Vamos nessa agitar Arrepiadinho Vamos nessa agitar Vota a galera pra dançar Tupinambá A te contar Logo pensei Que por você Me apaixonei Tupinambá Minha paixão E o Dididinho Que é o dono do meu coração E o Fantástico Tupinambá Que toda tribo Já vai detonar Fazendo o T Com emoção Leva a galera E balança Com o T T T Eu sou o Guerreiro do Tupinambá Ele voltou E eu só quero te amar Minha paixão É o Guerreiro do Tupinambá Eu nasci Eu nasci de Dididinho Comandando o Otá Eu só vou com o Guerreiro do Tupinambá Ele voltou E eu só quero te amar Minha paixão é o Guerreiro do Tupinambá Eu nasci de Dididinho Comandando o Otá Tupinambá 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 Viviane, Viviane, batidão e banda Los Morelos DJ Betinho, Isabelense, o maior criador de sucesso Tupi Dumbar Tupi Dumbar Banda Raveli, Banda Raveli DJs, Léo e David, Léo e David Aorize Sou uma jovem índia, por isso nunca ouvi falar Vento eu te mostro o pó do índio, toda tempo Chupa, chupa, pau, assura, doutor, quem não dá Seu índio, que tribo é essa? Será que podem me comer por lá? Não tenha medo, sou pacífico, sou guerreiro O pai do índio é só o escuro, pode se agarrar O pai do índio é só o escuro, pode se agarrar Ai, seu índio, eu tô com medo O pai do índio é só o escuro, pode se agarrar Sou do Tupi Dumbar, sou parte dessa tribo, faz um treinão Levante a mão, DJ Tinho a comandar O lindo alto sonoro já vai decolar Venha pra cá Sou do Tupi Dumbar, sou parte dessa tribo, faz um treinão Levante a mão, DJ Tinho a comandar O lindo alto sonoro já vai decolar Venha pra cá Banda, 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 banda Raveli DJs, Léo e David, simplesmente Zabelense Sou uma jovem índia, por isso nunca ouvi falar Dentro de morte, o pau do índio, toda tribo Chupa, chupa, pau, assura, do Tupi Dumbar Seu índio, que tribo é essa? Será que podem me comer por lá? Não tenha medo, sou cacique, sou guerreiro O pau do índio é só o escuro, pode se agarrar O pau do índio é só o escuro, pode se agarrar Ai, seu índio, eu tô com medo É só o escuro, pode se agarrar Sou do Tupi Dumbar, sou parte dessa tribo, faz um treinão Levante a mão, DJ Tinho a comandar O lindo alto sonoro já vai decolar Venha pra cá Sou do Tupi Dumbar, sou do Tupi Dumbar Pra dizer o que é bom Uma palavra basta Tupi Dumbar Vamos nessa, Adinho Ere-era-biriba, re-be-ba-ba Rebe-aba, rebe-aba, rebe-aba Eu sei que você gostava Eu tava ficando doido, da borruda no ruta Tô ficando leste, da cachorro no colchor Tô ficando doido, da borruda no ruta Tô ficando leste, da cachorro no colchor Eu me pergunto tu iuiu, onde é que tu te meteu? Onde é que tu te meteu? Onde é que tu te meteu? É fúbio do Pinambá, é fúbio do Pinambá Onde é que tu te meteu? Onde é que tu te meteu? É fúbio do Pinambá, é fúbio do Pinambá Vamos brincar de índio, da cara e pé, vem de acordar Põe um chá de sacaca, um chá de bordo, vem de porrar Tore, tore, tore Um cacique guerreiro quer tomar chupê Nelsinho Rodrigues Que tecno show Erê era biriba, rebê, rebêbava, rebiava, rebiava, rebiava Eu sei que você gostava Eu bem que já sabia, o Dinho me avisava Quando tu chega na tribo, com a cara mais lavada Te encharca nesse troço, minha língua a enrolar Começando a mundial no guerreiro do Pinambá Pepechicope não faz alarido, o índio enlouqueceu E pergunto tu iuiu, onde é que tu te meteu? Onde é que tu te meteu? Onde é que tu te meteu? É fúbio do Pinambá, é fúbio do Pinambá Onde é que tu te meteu? Onde é que tu te meteu? É fúbio do Pinambá, é fúbio do Pinambá Vamos brincar de índio, da cara e velha vem acordar A roca é eletrônica Tupinambá, saudade e a origem Novo Tupinambá A festa tapa e d'égua, tá muito legal Esse é o fantástico novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá A festa tapa e d'égua, tá muito legal Esse é o fantástico novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Arrepia, DJ Dinho, faz o T Arrepia que agora eu quero ver Teu pai toca, tua mãe dança Ah, ah 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 Nelsinho, Rodrigues, até que sim DJ Fabrício, incomparável Novo Tupinambá A festa tapa e d'égua, tá muito legal Esse é o fantástico novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá A festa tapa e d'égua, tá muito legal Esse é o fantástico novo Tupinambá Todo mundo tá dançando, é sensacional Tem o DJ Toninho e a Agatá Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Arrepia, DJ Dinho faz o T Arrepia que agora eu quero ver Arrepia, DJ Dinho faz o T Arrepia que agora eu quero ver Teu pai toca, tua mãe dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta Ninguém fica parado, até a mãe dele dança A maior estrutura de saudade da Amazônia Vem dançar com a Dona Vica Tupinambá Aonde o Tupinambá, saudade toca Mano, nossa Com a Dona Vica, com a Dona Vica Nós vamos aprender a dançar com a Dona Vica Com a Dona Vica, com a Dona Vica Nós vamos aprender a dançar com a Dona Vica A gente brinca, mexe e balança Com a Dona Vica, todo mundo se encanta É o Fantástico Novo Tupinambá O povo grita, Dona Vica faz o T A gente brinca, mexe e balança Com a Dona Vica, todo mundo se encanta É o Fantástico Novo Tupinambá O povo grita, Dona Vica faz o T A mamãe pro papai Vai dançar com a Dona Vica O titio, o titio Vai dançar com a Dona Vica O vovô pra vovó Vai dançar com a Dona Vica A galera pedindo Pra dançar com a Dona Vica E faz o T E faz o T E faz o T Dona Vica faz o T E faz o T E faz o T E faz o T Dona Vica faz o T Ela é a mãe do Dinho É a mãe do Toninho A mãe do Andezinho E também de toda tribo Todos os paraenses Querem dançar com a Dona Vica Com a Dona Vica Com a Dona Vica Com a Dona Vica Nós vamos aprender A dançar com a Dona Vica Canal Renan CDs do Pará E canal DJ Fabrício Incomparável Uma parceria de sucesso Vem dançar com a Dona Vica Nelvinho Rodrigues Júnior e Neto Júnior e Neto Com a Dona Vica Com a Dona Vica Todo mundo se encanta É o Fantástico Novo Tupinambá O povo grita Dona Vica Faz o T A mamãe do papai Vai dançar com a Dona Vica O titio O titio Vai dançar com a Dona Vica O vovô O vovô Vai dançar com a Dona Vica Alô rapaziada Você está curtindo O grande Tupinambá Eu me lembrei Meu primeiro beijo foi Com você Não consigo esquecer Te peço Te peço Nunca imaginei esse som Meu amor Vai comigo e faz o T Com o Dijidinho, Toninho, Dijuinho Raiké, Raia, Gata Vem, vem de pressa Nada interessa Com a tribo Vem agitar Eu vou fazer o T Com a tribo Tupinambá Eu vou fazer o T Com as flechadas Vão me encantar Eu vou fazer o T Com a tribo Tupinambá Eu vou fazer o T Com as flechadas Vão me encantar Banda Batido Renan C10 do Pará E DJ Fabrício Incomparável Uma dupla que toca Só sucessos Tupinambá Esse sim Me lembrei Meu primeiro beijo foi Com você Não consigo esquecer Te peço Te peço Nunca imaginei esse som Meu amor Vem comigo Vem comigo e faz o T Com o T Tietinho Toninho Tietinho Raiké, Raia, Gata Vem, vem de pressa Nada interessa Com a tribo Vem agitar Eu vou fazer o T Com a tribo Tupinambá Eu vou fazer o T Com as flechadas Vão me encantar Eu vou fazer o T Com a tribo Tupinambá Eu vou fazer o T Com as flechadas Vão me encantar Eu vou fazer o T Alô, tribo! Aqui quem fala é Ellen Patrícia Da Banda Cheiro Verde E o DJ Toninho Detona nosso novo sucesso Pra vocês As gatinhas estão soltas na balada Os mamães não estão querendo nada É um tal de blush, lápis, limel e batom Tá tudo dominado, começando a ficar bom Elas vão perfumadas, arrumadinhas Escova inteligente e a boca vermelhinha Sandálias alinhadas, salto extremamente fino A roupa bem cansada e enlouquece os meninos Semana tem Muita coisa vai rolar Eu tô soltando assim No IP Tupinambá Fim de semana tem Muita coisa vai rolar Eu vou fazer o T No IP Tupinambá A tribo está em festa Ela ajeita o Pará Com o som do treino e terra No IP Tupinambá O guerreiro da Rosônia Ele bota pra quebrar O dejeitinho, o dieguinho E a guerra de sonar Fim de semana tem Muita coisa vai rolar Eu tô soltando assim No IP Tupinambá Fim de semana tem Muita coisa vai rolar Eu vou fazer o T No IP Tupinambá Os dejeitinho e Toninho Estão de volta Muita coisa vai rolar Muita coisa vai rolar Muita coisa vai rolar Não adianta tentar me impedir Que hoje eu tô afim de sair Vou curtir o alta sonoro Treme e terra Tupinambá Eu vou curtir Tupinambá 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 No IP Tupinambá Muita coisa vai rolar Muita coisa vai rolar Fazendo a galera delirar É uma força que vem de dentro Treme e terra Tupinambá Ele comanda Tata pra quebrar Dejeitinho e Toninho Tocão sem parar Vem dançar Do alto sonoro A batida com Tupinambá Não, não, não Eu vou curtir Tupinambá Dejeitinho e Toninho Eu vou curtir Tupinambá Treme e terra Tupinambá Eu vou curtir Tupinambá Altar sonoro do Pará Eu vou curtir Tupinambá É, que no show DJ Fabrício Incomparável Quando ele sobe Me enlouquece Não consigo parar De dançar O alto sonoro Na batida com Tupinambá Não, não, não DJ DJ e Toninho A tocar Treme e terra Tupinambá Novo treme e terra Tupinambá Altar sonoro do Pará É o Tupinambá Oh, baby O treme e terra do meu Pará É o Tupinambá Oh, baby DJ 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 e Toninho É o Tupinambá Você gosta de dizer o que pensa? Então diga qual é o melhor Tupinambá Faz o Tupinambá Onde se esconde Deve sentir o amor Toma alguém de longe Sofrendo aqui estou Preciso sair Tentar lembrar desse amor Vou me divertir Com o som que já me conquistou É o Tupinambá Oh, baby O treme e terra do meu Pará É o Tupinambá Oh, baby DJ DJ e Toninho A comandar É o Tupinambá Oh, baby O treme e terra do meu Pará É o Tupinambá Oh, baby DJ DJ e Toninho A comandar Companhia do Técnico É assim que se faz DJ Fabrício O Incomparável Algo me consome A vontade de te amar Você não some Se você não dá pra ficar Preciso sair Pra tentar lembrar desse amor Vou me divertir Com o som que já me conquistou É o Tupinambá Oh, baby O treme e terra do meu Pará É o Tupinambá Oh, baby De Gaidinho e Toninho A comandar É o Tupinambá Oh, baby O treme e terra do meu Pará É o Tupinambá Oh, baby Alô, alô, DJ Toninho Não te vá de doido Mete ficha, mete ficha, mete ficha Agora Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Porque eu sou o sentimento guardado no coração Vivo a flor da pele, sou a pura paixão O grito que emana numa noite de luar E o Brasil conhece a ciência do Pará Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Eu sou aquela voz que não quer calar Quando chegam os tormentos A quem faz incentivar A parte mais simples da canção Rabisca os estrofes, acordes, refrão Eu sou o Tupinambá Tremendão, Tupinambá DJ Toninho é o cara Que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Eu sou o Tupinambá Tremendão, Tupinambá DJ Toninho é o cara Que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Eu sou o sentimento Guardado no coração Vivo a flor da pele Sou a pura paixão O grito que emana Na noite de luar E o Brasil conhece A ciência do Pará Eu quero é sair Quando a noite cair Daquele rolê básico Me divertir Eu sou aquela voz Que não quer calar Quando chega os tormentos É quem faz incentivar A parte mais simples Da canção Rabiscos, estrofes Acordes, refrão Eu sou o Tupinambá Tremendão, Tupinambá DJ Toninho é o cara Que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Eu sou o Tupinambá Tremendão, Tupinambá DJ Toninho é o cara Que me faz incendiar Os embalos da noite De Belém do Pará Tecno Show E ponto final Canal Renan Cedes do Pará Valorizando a cultura Das aparelhagens Eu sou Tecno Show Tupinambá Tecno Show Tremendão Tupinambá O som mais completo da cidade Eu já tô sentindo Tá chegando a hora Um novo combate Tá pra começar Um índio pequeno Prepara sua flecha Grande guerreiro Vai se transformar A tribo infesta Invade a floresta De cara Pintada Tupinambá A marca do sucesso Esse cacique é fantástico A galera consagrou Essa tribo tá chegando Do Pará Tupinambá Tecno Show Esse cacique é fantástico A galera consagrou Essa tribo tá chegando Do Pará Tupinambá Tá aqui no show Esse cacique é fantástico A galera consagrou Vem lá do Pará Tupinambá Tecno Show Os irmãos Dinho e Toninho De volta no Tupinambá Saudade A origem Os irmãos Dinho e Toninho Juntos mais uma vez Aqui no Tupinambá A origem Treme Terra Tupinambá Saudade A origem Agora você vai Cira e dança Com o Dididinho no comando E Dididinho A detonar É um Treme Terra Novo Tupinambá O seu altar milaborante E agora vai Subir 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 Tem que tirar o chapéu Tupinambá É Tupinambá Com o Sinário Futurista A galera consagrou Tinha Dinho e Tupinambá E seu dupla de nazar O DJ Wesley Rapaz e Tafanô É o novo Tupinambá Treme Terra É o novo Treme Terra Eu sou Tupinambá Wesley Dinho e Toninho Eles vão te conquistar Treme Terra É o novo Treme Terra Eu sou Tupinambá Wesley Dinho e Toninho Eles vão te conquistar DJ Alex Banda VIP É da galera Banda VIP Renan Cedes E Renan Costa Junto com o DJ Fabrício Incomparável Uma parceria de sucesso Agora você vai O Sininho irei dançar Com o Dididinho no comando E Diditoninha detonar É um Treme Terra Novo Tupinambá O seu altar milaborante E agora vai Subir 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 Com o Sinário Futurístico A galera que se agrou De Dididinho e Tupinambá E seu dupla de razão Com o DJ Wesley Tupinambá É o novo Tupinambá Você está curtindo Na Batida Na Batida Na Batida Na Batida Batida O programa na Batida É só sucesso sem parar Na primeira SM De Belém do Pará É a Raulã Nove cinco ponto um Com o Dididinho na Batida O DJ número um Renan Cedeis do Pará E DJ Fabrício Incomparável Trazendo até você A cultura paraense Os botes da roldão No telefone O polão O Gilson da Rolã Na coordenação E na produção E apresentação Do Dididinho é sucesso Na Batida O programa na Batida É sempre em primeiro lugar Na Rolã Enfim É a preferida do Pará Nove cinco ponto um É só se ligar De cinco às seis da tarde Na batida vai rolar E DJ E groundwater Efeito Sagrado Contociclú Tupinambá 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 Tupinambá, Tupinambá, Pararapá, Tupinambá, Pararapá, Tupinambá Rei, que sempre foi rei, nunca perdeu Sua majestade pra ninguém Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Com o DJ Tinho e o DJ Toninho É a união que fazem a força pra vencer Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Preparce que agora você vai ver No caldeirão sangue quente e ferver Escute o som do treme-terra assim bater de longe, de longe Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão sangue quente e ferver Escute o som do treme-terra assim bater de longe, de longe De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe De longe, de longe Ei, é o treme-terra do Pará Jeitinho de volta pra tocar Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Vem, se o alto sonoro vai subir É a porrada de som pra você curtir Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão sangue quente e ferver Escute o som do treme-terra assim bater de longe, de longe Prepare-se que agora você vai ver No caldeirão sangue quente e ferver Escute o som do treme-terra assim bater de longe, de longe Tupinambá, 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 Tupinambá É sucesso Tupinambá, saudade Vamos nessa, Adinho Tupinambá Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Adinho Volta a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Adinho Volta a galera pra dançar Tocando todas, DJzinho, faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Adinho Volta a galera pra dançar Tocando todas de beijinho faz você se balançar Detona seu sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamo nessa Dinho, bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamo nessa Dinho, bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamo nessa Dinho, bota a galera pra dançar Vamo nessa Dinho, agita, vamo lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Vamo nessa Dinho, agita, vamo lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa dinho, bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho, bota a galera pra dançar Jundi, o Tecnobrega do DJ Dinho Alô, alô, você está curtindo o Renan C. desde o Pará E DJ Fabrício, o Incomparável Esse é o DJ que o Brasil conhece, esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dinho, bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece, esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dinho, bota a galera pra dançar Tocando todas de jeitinho, faz você se balançar Detona seu sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho, bota a galera pra dançar Tocando todas de jeitinho, faz você se balançar Detona seu sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho, bota a galera pra dançar Você está sentindo o Tupi não faz saudade A perfeição do sol Com equipamentos ultramodernos que lhe proporcionam um maldo digital e cristalino Eu quero que você me tire agora pra dançar Porque o tremendo vai arrasar Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará Ele é o sol de sol do Pinandá Não há mais famoso, não há mais charmoso Do que o do Pinandá É tão generoso, tão rio, é tão carinhoso DJ do meu Pará Um show de sol Um show de sol Renan Costa e Renan Cedês E DJ Fabrício Incomparável Um show de sol Eu quero que você me tire agora pra dançar Porque o tremendo vai arrasar Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará Ele é o sol de sol do Pinandá Meu bem, eu quero só você Curtindo o som do Tremendão Só vou dançar com meu amor Pra conquistar seu coração Meu bem, eu quero só você Curtindo o som do Tremendão Só vou dançar com meu amor Pra conquistar seu coração Ouça essa canção Que agora vai tocar Vou viajar no som do Tremendão Tupinambá Toninho da tona com emoção Fazendo a alegria do povão Porque o Tupinambá É o melhor som do Pará É um show de som É um show de som É o Tremendão Tupinambá Produções Renan Certeis do Pará E DJ Fabrício Incomparável Tupinambá Novíssimo Treme Terra Tupinambá Em uma canção Eu vou cantar com todo o meu desejo Pra você vou dançar Com todo o beijão de sempre que eu te vejo Tremendão Tupinambá 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 E DJ Fabrício Então Como o do som do Tremendão Como viragem nesse deserto Você chega em volta ao meu fechão É um castigo Te tem-me perto E não no caldo Teu corpo com as mãos Choca pra mim Vem me amar E entre os braços Vou me encontrar Com o Tremendão Tupinambá Treme tudo Tupinambá Como viragem nesse deserto Você chega em volta ao meu fechão É um castigo Te tem-me perto E não no caldo O corpo com as mãos Choca pra mim Vem me amar E entre os braços Vou me encontrar Com o Tremendão Tupinambá Treme tudo Tupinambá Em uma canção Eu vou cantar Com todo o meu desejo Pra você vou dançar Com toda a paixão De sempre que eu te vejo Tremendão Tupinambá Tupinambá Todos os desejos Tremendão Tupinambá Zeita do melhor Então Como voicer Tupinambá Como viragem nesse deserto Você chega em volta ao meu fechão É um castigo Te tem-me perto E não no caldo Então o corpo com as mãos Toca pra mim Vem me amar E entre os braços Vou me encontrar Tupinambá Tremendão Tupinambá Tupinambá Tremendão T repinambá Tremendão Tremendão Tupinambá Tum Tupinambá Renan, CDs do Pará É Guerreiro Tupinamba Este é Tupinamba Nunca você vai se arrancar do meu coração Nem nada vai fazer esquecer toda essa paixão Te peço que me deixes pensar que tu gostas de mim Te digo, é difícil aceitar essa situação Eu sei que posso correr o risco de perder você Sempre vai haver uma outra Te quero, sonho Não posso deixar de pensar em te amar Por isso, faço essas questões Te chamo ao som do Tupinamba Te quero, sonho Ligezinho, Toninho e Wesley vão tocar ao seu coração E juntos dançamos com o Tupinamba O verdadeiro T é o La S do Tupinamba Ele faz a festa agitando, a galera não quer mais parar Todo mundo tá gostando, tá chegando o La S do Tupinamba Seu verdadeiro T é o La S do Tupinamba Seu verdadeiro T é o La S do Tupinamba Verdadeiro T é o La S do Tupinamba Renan, o La S do Tupinamba Renan Costa, criando, produzindo para as aparelhagens T é o La S do Tupinamba T é o La S do Tupinamba Não sentir teu beijo e teu jeito de ser Não dá pra explicar o porquê Só sei o La S do Tupinamba Só sei que eu te amo, é tão bom te querer É tão bom a gente dança num baile Do Tupinamba Outra M terra, a origem chegou Muitos anos de sucesso que o Brasil consagrou Sou, sou DJ Toninho, maestro e DJ J da saudade Sou, DJ Dinho, cacique comandando o show Vou, dança a noite toda com você amor Vou desenhar, uma linda história de amor que eu vive Você e eu no Tupinamba A origem Vem, vem ser feliz Vem dançar e curte o novo Tupinamba Vem, vem ser feliz DJ Dinho, cacique comandando o show Vem, vem ser feliz Vem dançar e curte o novo Tupinamba Venha ser feliz Uma linda história de amor que eu vive Aconteceu no Tupinamba É o meu Tupinamba Tupinamba A outra M terra, a origem chegou Muitos anos de sucesso que o Brasil consagrou Sou, DJ Toninho, maestro e DJ J da saudade Sou, DJ Dinho, cacique comandando o show Vou, vou, dança a noite toda com você amor Vou desenhar, uma linda história de amor que eu vive Você e eu no Tupinamba A origem A origem Vem, vem ser feliz Vem dançar e curte o novo Tupinamba Vem, vem ser feliz DJ Dinho, cacique comandando o show Vem, vem ser feliz Vem dançar e curte o novo Tupinamba Venha ser feliz Venha ser feliz Uma linda história de amor que eu vive Aconteceu no Tupinamba Você e eu no Tupinamba É o meu Tupinamba A tribo está em festa Elis estão de volta Os irmãos Dinho e Toninho No Tupinamba Saudade A origem Eu vou dançar com o som Que o Brasil conhece Toninho dá um show Ninguém fica aqui é A dupla é um show de som Que invade o coração Descendo com emoção O Tupinamba é o som Onde está você Assim não vou ficar Sem ter você não dá pra viver Eu quero te sentir Ouvir você tocar I like you, don't you never stop Ton, 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 toninho Eu quero ouvir soltar o som Do tremendão Esse DJ é um show de som Ton, 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 toninho Eu quero ouvir soltar o som Do tremendão Esse DJ é um show de som Ton, 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 toninho Eu quero ouvir soltar o som Do tremendão Esse DJ é um show de som Ton, 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 toninho Eu quero ouvir soltar o som Do tremendão Esse DJ é um show de som A tribo está em festa Ele está de volta Tupinamba Saudade Agora mais forte do que nunca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sou do tremendão Da Amazonas Chega o momento Tem você também Curtir o som Do novo tremendão A comandar o show Dinho e Toninho E o seu alta sonoro Que já vai subir Ai, 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 ai Sou do som Do tremendão DJ, Dinho e Toninho A detonar Ai, 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 ai Sou do som Do tremendão Baby, balança Renan C.T. do Pará E DJ Fabrício Incomparável Levando até você O melhor da música Paraense Há um minuto Seguindo os teus passos Meu lindo sonho Que não vai mais passar Seu Brasil conhece E nunca mais esquece Creme e terra Meu Tupinamba Ai, 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 ai Sou do som Tupinamba DJ, Dinho e Toninho A detonar Ai, 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 ai Sou do som Tupinamba Baby, balança Creme e terra Vai tocar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tupinamba Saudade A origem Tupinamba Saudade A origem Tupinamba A origem O padrão de qualidade Está no ar É o som do tremendão Tupinamba Se você não viu Agora venha ver A batida Que faz você se mexer Aparelha Tupinamba O tremendão Tupinamba Um show de som Pra você Um show de som Só pra você O padrão de qualidade Está no ar É o som do tremendão Tupinamba Se você não viu Agora venha ver A batida Que faz você Se mexer Aparelha Tupinamba O tremendão Tupinamba Um show de som Pra você Um show de som Só pra você Tradição de muitos anos Pra você Garantindo qualidade Pra valer É o som do tremendão Tupinamba É o show de som É o show de som Pra você O show de som Só pra você Canal Renan CDs do Pará E DJ Fabrício Incomparável Trazendo até você O melhor da música Paraense Tupinamba Tupinamba Tupinamba